E o paraíso astral, João? O paraíso astral é a quinta casa astral. Se a gente começar de Ares, você conta cinco signos. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão. Então, leão é o paraíso astral de Ares. Então, leão era o signo, ou é o signo, teoricamente, que tem tudo para dar muito prazer e muita alegria para Ares. Só que, na prática, nem sempre isso acontece, né? Inclusive, em termos de combinação astral. Quais são os signos que mais combinam? Os signos do mesmo elemento têm uma tendência muito grande de se entender. Então, Ares, leão, sagitário. Touro, virgem, capricórnio. Gêmeos, libra, aquário. E câncer, escorpião e peixes. Só que, aí entra também a influência da quinta casa astral, que é de muita paixão, é aquela química... Dos relacionamentos, não é? Muita sensualidade, alguma coisa muito forte. Dos namoros. É no namoro. Que, no caso amoroso, para quem tem um caso clandestino, etc. Embora o caso clandestino seja mais regido pela décima segunda casa astral, que governa as coisas por debaixo do pano. Que está oculto, né? A coisa que está oculta, né? Só que, nesses anos de experiência, né? Vamos aí com 28 anos de vida editorial e mais a parte do rádio, eu descobri e constatei que o paraíso astral é muito bom na fase do namoro, mas que na vida conjugal, nem sempre ele vigora. Então, mas é isso que eu quero entender melhor com você, João. O paraíso astral de Ares é leão. Cada signo tem o seu paraíso astral. O de touro é virgem. Assim vai sucessivamente, certo? Então, seria o signo da pessoa que eu me dou melhor ou a época do ano? Pode ser a época do ano também, que o sol está... Se o sol está em virgem, ele está no paraíso astral de touro, né? Quando o sol estiver em capricórnio, é o paraíso astral de virgem. Entendi. É o momento em que você teria mais prazer de curtir a vida, os prazeres da vida, as coisas gostosas, muita parte sensual, muita parte amorosa, entra também aí na quinta casa astral, mas que não é propriamente a casa do casamento. A quinta casa astral é para curtir, para ficar. O casamento está registrado mais na sétima casa astral.